Já há divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Boa noite, gente! É um prazer estar aqui com todos vocês e entrar aí na sua casa, onde você estiver, que você possa ser abençoado nessa noite. Nós estamos aqui para lembrar que a promessa de Deus não tem prazo de validade, viu? Obrigada, Jesus! Então lembro do que Deus me prometeu, que o meu nome em Tuas mãos gravado está. Não existe outro Deus como o meu Deus, que trabalha pra quem nele confiar. Esse é o Deus de Isaac e de Jacó, de Filipe, Paulo, Silas e de Jó. Mesmo que pareça que você perdeu, acredite em Deus te levantar do pó. Então lembro do que Deus me prometeu, que o meu nome em Tuas mãos gravado está. Não existe outro Deus como o meu Deus, que trabalha pra quem nele confiar. Esse é o Deus de Isaac e de Jacó, de Filipe, Paulo, Silas e de Jó. Mesmo que pareça que você perdeu, acredite em Deus te levantar do pó. Não importa como você está, creia naquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel. Seja abençoado nessa noite, que quando eu terminar essa live, o seu coração seja cheio de alegria. E que você saia confiante naquilo que Deus te prometeu. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Os teus olhos verão o que eu vou fazer Filho, essa tempestade vai passar Um novo tempo chegou, cria no que está por vir Filho, eu te escolhi para triunfar Os teus olhos verão, os teus olhos verão o que eu vou fazer Filho, essa tempestade vai passar Um novo tempo chegou, cria no que está por vir Filho, eu te escolhi para triunfar A sua hora chegou, meu Filho amado, vamos conquistar Ouça a voz do grande eu sou, confia em mim Eu sou teu Deus, estou falando Filho, ouça a minha voz, não tenha medo Eu sou teu pai, só eu tenho planos de fazê-lo prosperar Sou eu, Senhor, quem está falando Minhas promessas eu vou cumprir O seu trabalho é confiar e esperar Seus olhos verão o que eu vou fazer Filho, essa tempestade vai passar Um novo tempo chegou, cria no que está por vir Filho, eu te escolhi para triunfar Escuta aí, ó A sua hora chegou, meu Filho amado, vamos conquistar Ouça a voz do grande eu sou, confia em mim Eu sou teu Deus, estou falando Filho, ouça a minha voz, não tenha medo Eu sou teu pai, só eu tenho planos de fazer prosperar Sou meu Senhor, quem está falando Minhas promessas eu vou cumprir O seu trabalho é confiar e esperar Simbora, Bruno, toca a sanfoninha pra Jesus aí, vai Eita glória Só confia e espera nele, querido Ele não mentiu, não, ele sabia o que estava dizendo O seu trabalho é confiar e esperar em mim O seu trabalho é confiar e esperar em mim Confia e espera em mim O seu trabalho é confiar e esperar em mim Confia e espera em mim Confia e espera em mim O seu trabalho é confiar e esperar em mim Confia e espera em mim O seu trabalho é confiar e esperar em mim O seu trabalho é confiar e esperar em mim Confia e espera em mim Que eu vou agir Aleluia! Aleluia! O nosso trabalho é confiar e esperar nele Eu quero dizer algo pra você que está em casa Que está me assistindo, aonde você estiver Se Deus liberou algo ao teu respeito A Bíblia diz que pra todas as promessas dEle Ele já tem um sim Então confia e espera Não desista em nome de Jesus Amém? Vamos fazer música antiga, né? Vamos fazer música antiga? Aleluia! Glória a Deus! Puxa aí menino, puxa! Isso, tirou lá do fundo do baú, hein? Aleluia! Pra que viver nesse mar de solidão? Pra que viver enganando o coração? Vivendo infeliz, sem saber o que fazer Levando a vida Vivendo por viver Escuta aí, ó Sendo enganada Enganando era sim o meu viver Apaixonada Tão carente e machucada Sem saber Que a cada dia Só iria aumentar o meu sofrer O meu dia a dia Era tristeza e eu sem saber o porquê Tantos romances Poesias e promessas de amor Que só deixaram em mim Marcas que no meu peito ficou Até que um dia Eu encontrei uma saída Vou falar Agora sim Tenho contínuos pra cá A dancinha é assim, ó Encontrei o amor que me tirou da solidão Que nas trevas me ligou Me mostrou a sua grande salvação Encontrei o amor que me tirou da solidão Jesus me libertou Hoje vim pra pregar seu coração Lavado, purificado e justificado Lavado, purificado e justificado Lavado, purificado e justificado Pelo sangue de Jesus Lavado, purificado e justificado Lavado, purificado e justificado Lavado, purificado e justificado Tanto tempo eu me enganei Sem Jesus perto de mim Quase que eu não suportei Quase que eu não resisti Vivendo sem motivos na vida Estava eu perto do fim Morte e lança, chuva de verão Não estava eu sem ter uma direção Noite sem voar, um barco a naufelhar Assim era eu, com sede frente ao mar Até que um dia eu pude encontrar Um amor que ninguém pode apagar Rapaz que o mundo não pode vir Com toda a minha vida eu esperei Mas nunca nem sequer imaginei Que o amor de Deus fosse tão... Assim ó O amor de Deus é bom É bom, tão bom O amor de Deus é bom É bom, tão bom O amor de Deus é bom É bom, tão bom O amor de Deus é bom O amor de Deus é bom, tão bom O amor de Deus é bom Aleluia 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 Bora gente Aleluia, glória a Deus Simbora menino Obrigada viu, fica ligadinha até o final Vai ter sorteio Os meus olhos contemplarão A vitória garantida do meu Senhor Meus inimigos não resistirão Pois o Deus que está comigo Não sabe o que é derrota não Ele me prometeu que estaria comigo E que me guardaria me fazendo vencedor Não importa que não abra o amor de Deus Eu irei na sua frente Assim diz o Senhor Essa peleja é Tua Essa peleja é Tua Eu só preciso confiar, Senhor Eu só preciso confiar Essa peleja é Tua Essa peleja é Tua Eu só preciso confiar, Senhor Essa peleja é Tua Eu só preciso confiar Vai na frente, Senhor Preparando o cenário de vitória Oi Tua história Vai na frente, Senhor Preparando o cenário de vitória Vai na frente, vai na frente Preparando o cenário de vitória Vai na frente, Senhor Preparando o cenário de vitória Vai, Senhor Vai planejando por nós, que o negócio tá estreito Os meus olhos contemplarão A vitória garantida, meu Senhor Meus inimigos não resistirão Pois o Deus que está comigo Não sabe o que é derrota, não Ele me prometeu que estaria comigo E que me guardaria me fazendo vencedor Eu vou ter que ir no pobre onde eu te pegue Eu irei na sua frente, assim diz o Senhor Essa peleja é Tua, essa peleja é Tua Eu só preciso confiar, Senhor Essa peleja é Tua, 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 Tua Eu só preciso confiar Essa peleja é Tua, essa peleja é Tua Eu só preciso confiar, Senhor Essa peleja é Tua, 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 Tua Eu só preciso confiar Vai na frente, Senhor Preparando o cenário de vitória Vai na frente, Senhor, preparando o cenário de vitória Vai na frente, Senhor Vai, Senhor Vai, menino Obrigada, Jesus Aleluia, gente, tem como colocar os comentários Puxa aí, deixa só ver se o povo que tá em casa e quem tá aqui lembra É assim, ó O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Para salvar, pra libertar quem ele quer O sangue de Jesus O sangue de Jesus Essa é a música da Tereza O sangue de Jesus tem poder Para salvar, pra libertar quem ele quer É só clamar pelo sangue O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Para salvar, pra libertar quem ele quer O sangue de Jesus tem poder 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 Pensa, menino, é só clamar pelo sangue Se tiver difícil, chama por ele Cristo derramou o sangue Cristo derramou o seu sangue Por nossa libertação Quem aceitar esse sangue Vai ganhar a salvação Eu já aceitei Jesus E todo o que faz assim Vai ser sempre protegido Pelo sangue carmesim O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Para salvar, pra libertar quem ele crê O sangue de Jesus tem poder 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 Para salvar, pra libertar quem ele crê O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Para salvar, pra libertar quem ele crê Cristo derramou o seu sangue Por nossa libertação Quem aceitar esse sangue Vai ganhar a salvação Vai ganhar a salvação Vai ganhar a salvação Eu já aceitei Jesus O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Para salvar, pra libertar quem ele crê Para salvar, pra libertar quem ele crê Bruno Rafael, já já vai cantar Jesus é lindo, Mariana Siqueira, um abraço, Caleb Vinícius, Rebeca Cristi, Milhomi, quase que não sai, Dulce Sampaio, Yasmin, um abraço Yasmin, Pastor Honorinda, gente, vai dizendo de onde você der, tá bom, de boa cidade, de advogações, que Deus abençoe, Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo, vai compartilhando, gente, lembrando que quem mais compartilhar lá no Instagram, divulgar o nosso Instagram, vai concorrer uma troca de óleo aqui em Brasília e uma camiseta, tá bom, a camiseta vai para qualquer lugar do Brasil e do mundo, estão profetizando as nações, vai, segura, segura, Cadê os nossos patrocinadores? Me lembra que depois do Covid eu fiquei velha, minha memória baixou, ficou ruim demais Cadê os patrocinadores? Que eu ainda não falei ainda Tem o Sintético do Dedé, você que é do Gama, região Novo Gama, tá querendo fazer um torneio de futebol Procure o Sintético do Dedé, é Sintético do Dedé, é Sintético do Dedé Isso, acertou, produção maravilhosa Aleluia Cadê mais? Não tem mais patrocinador não, a gente tá difícil assim, tá tão ruim que não tem Ninguém quis ajudar nós? Gente, tenha a doceria, por favor, já já a gente vai... isso, a doceria afetiva Preparou um lanche pra gente, depois aqui todo mundo vai encher o bucho Tem o pão de queijo também, né, lá da... como é que é? Candango, candango, pão de queijo maravilhoso Corre lá no Instagram da doceria também, gente, siga As meninas vão estar fazendo curso de culinária lá, vai ser um negócio estrondoso Também nós temos a empresa do Ronaldo Ferreira Porto, Ambientes Planejados Ronaldo, um abraço, Jéssica, Renata, meu Deus, eu vou atropelar o bode Jamara Loyola, já falei, vamos cantar, vai Vem, toca a sanfoninha aí, vai Eita, menino! Arrasca o sofá, tira a cadeira Aleluia! Vá! Vá! Música O amor que eu sinto é pra valer Pode crer que nunca vai acabar É sincero, é tão purê, doce, mel E pro céu um dia vai nos levar O amor que eu sinto é pra valer Pode crer que nunca vai acabar É sincero, é tão purê, doce, mel E pro céu um dia vai nos levar Canta aí, Bruno, vá! Hoje eu canto todo dia Canto com a voz do coração E com as minhas mãos para adorar E com minha voz eu quero te louvar Não consigo mais viver sem teu amor Tu és meu Deus eterno salvador Não consigo mais viver sem teu amor Tu és meu Deus eterno Pra recordar Tempero do céu, volume dois, hein? Música Escuta aí, gente, escuta aí, né, Bruno? Tua presença que me faz cantar De todo o coração eu te busco Desvenda os meus olhos pra enxergar Você que junto a ti eu quero registrar Minha alma de tristeza, verde, lágrima Fortalece-me segundo a tua palavra Meu desejo é guardar Dentro do meu coração A palavra, a verdade E a tua salvação E o meu Deus passam Fica, amor, a verdade E a tua salvação Sustenta-me e salvo serei Tu és meu refúgio escuro Em ti espero Fica, amor, a verdade E a tua salvação Fica, amor, a verdade E a tua salvação Imortal é o nosso amor Transformado, renovado, separado Nossa história há muito tempo O que eu sou Foi mais que um passeio de mágica Nunca visto em TV Ele me amou primeiro Sem o mesmo conhecer Não dá pra sempre Encontrer essa emoção Vou gritar pro outro Quem conquistou meu coração Sofreu em meu lugar Só pra não me ver sofrer Hoje sem tua presença Já não consigo mais viver Ele me amou de tal maneira E um alto preço Ele me encontrou Se entregou Com mim por você Pra nos libertar Sofreu até morrer 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 Aleluia Aleluia Gente, tem gente ainda assistindo a gente? Simbora, gente! Toca aí, menino, vai! Tchou que pra nos libertar Sofreu até morrer Só que não, ó Jesus Cristo vindo em minha direção Eu não sou do mar, para me salvar Ele nunca me abandona Estou em alto mar, mas eu não vou morrer Quem está comigo tem todo o poder Posso ficar tranquilo, não posso descansar Sobre as águas ele me faz andar Deus é o nosso refúgio Socorro bem presente, na hora da angústia Eu não temerei, pois ele está comigo Um abraço pra igreja, Batista Ága O tempero do céu vai estar lá em agosto, hein? Na hora da angústia, eu não temerei Pois ele está comigo, meu Jesus é o meu melhor amigo Vá! 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 Estou em alto mar, será que vou morrer? Só que não, ó Jesus Cristo vindo em minha direção Nunca me abandona, estou em alto mar, mas eu não vou morrer Quem está comigo tem todo o poder Posso ficar tranquilo, não posso descansar Sobre as águas ele me faz andar Deus é o nosso refúgio Nossa fortaleza, socorro bem presente Na hora da angústia, eu não temerei Pois ele está comigo, meu Jesus é o meu melhor amigo É o nosso refúgio, socorro bem presente Na hora da angústia, eu não temerei Deus é o meu Jesus é o meu melhor amigo É o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente Na hora da angústia, eu não temerei O meu Jesus é o meu Jesus é o meu Jesus é o meu melhor amigo É o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente Na hora da angústia, eu não temerei Pois ele está comigo, o meu Jesus é o meu melhor amigo Que homem é esse? João Barão, olha Cuidando da sua beleza Aleluia O que nós vamos tocar agora? Jesus é lindo? Sério? Quem quer ouvir Jesus é lindo aí? Começa nos comentários Então puxa menino Vai cowboy Segura Tudo está no controle das suas mãos O seu amor dura para sempre Tua vontade é o melhor que tens pra mim O seu amor dura para sempre A L produtora captando tudo Vê esse negócio bom, viu? O seu amor dura para sempre Pois no final as bênçãos posso contemplar O seu amor dura para sempre Quantas vezes me livrou, quantas vezes me ajudou, quantas vezes o Senhor cuidou de mim Quando ninguém me olhou, o seu amor me alcançou E agora eu vou gritar pra todo mundo ouvir Jesus é lindo, lindo Filma, Rai! Maravilhoso, lindo Lindo, lindo, lindo Maravilhoso Jesus é lindo, lindo, lindo Lindo, 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 lindo Simbora, menino Tudo está no controle das suas mãos O seu amor O seu amor dura para sempre O seu amor dura para sempre Tua vontade é o melhor que tens pra mim O seu amor dura para sempre Eu aprendi que o melhor é confiar O seu amor dura para sempre Pois no final as bênçãos posso contemplar O seu amor dura para sempre Quantas vezes me livrou, quantas vezes me ajudou, quantas vezes o Senhor cuidou de mim Quando ninguém me olhou, o seu amor me alcançou E agora eu vou gritar pra todo mundo ouvir Jesus é lindo, lindo, lindo Maravilhoso Lindo, lindo, lindo Maravilhoso Jesus é lindo, lindo, lindo Maravilhoso Lindo, lindo, lindo Maravilhoso Jesus é lindo, lindo, lindo Maravilhoso Lindo, lindo, lindo Maravilhoso Jesus é lindo Lindo, maravilhoso Lindo Bora, dedé Simbora, menino Pensa no Jesus lindo Aleluia Aleluia Vamos mandar a glória que o negócio melhora É só mandar a glória Se tiver difícil aí na tua casa, meu filho Manda a glória que o negócio melhora É só adorar a Deus que a cura chega, o milagre chega Eita glória Simbora no Brasil Aé, ele pronto, bora Você tem dado glória a Deus, irmão Você tem dado glória a Deus, irmão Tem glória a Deus Tem glória a Deus Quando a vitória habitou na tua vida Você deu glória a Deus por seu imenso amor Quando pertencou, não achou uma saída Você também glorificou, glorificou Na oração você só tem agradecido Ou só pedido Sem lembrar de agradecer Sua oração só vai ter um real sentido Um abraço, meio-dia Você tem dado glória a Deus, irmão Você tem dado glória a Deus, irmão Tem glória a Deus Tem glória a Deus Mamãe, te amo Essa é a minha cura, mãe Pelo amor de Deus É pela fé Você tem dado glória a Deus, irmão Você tem dado glória a Deus, irmão Tem glória a Deus 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 Tem glória a Deus, irmão É o seguinte Se o negócio arrochar E o diabo colocar na tua mente Pra tu murmurar O segredo pra tu alcançar a vitória Alcançar a promessa É adorar Então, aí onde você estiver Começa a dar glória Vai dando glória Eita glória Eita Jesus bom É assim, irmão Que você alcança a promessa Adorando Quando lembrar o que papai fez por você Você tem dado glória a Deus, irmão Você tem dado glória a Deus, irmão Tem glória a Deus Tem glória a Deus Tem glória a Deus Tem glória a Deus Tem glória a Deus, irmão Tem glória a Deus Tem glória a Deus Tem glória a Deus Tem glória a Deus Aqui, foque em mim Simona menina Aleluia Vamos puxa aí Deixa eu cantar primeiro Vou lembrar o povo que tá em casa É assim ó Eu vou lançar, eu vou lançar A rede é um mar Eu tô no barco com Jesus Agora vou pescar Eu vou lançar, eu vou lançar A rede é um mar Eu tô no barco com Jesus Agora vou pescar Eu vou lançar, eu vou lançar A rede é um mar Eu tô no barco Eu tô no barco Eu vou lançar, eu vou lançar A rede é um mar Eu tô no barco com Jesus Agora vou pescar Simona menina Oferecimento pela Recarte Clube Sintântico do Dedé Abre o Jordão Jesus chamou você pra ser ganhador de alma Levanta desse sofá e peça a palavra de Jesus F-P Jesus nos chamou pra pescar, bora chancar a rede Mas tá faltando é pescador para pegar o peixe Tem retenção, peixe pra pegar Mas tá faltando você no barco de Jeová Jesus morreu, ressuscitou, nos deu a salvação Ele nos deu a autoridade e também o são Sou sal da terra, luz do mundo, tenho que pregar Eu tô no barco com Jesus Eu vou lançar, eu vou lançar A rede ao mar Eu tô no barco Eu vou lançar, eu vou lançar A rede ao mar Eu tô no barco com Jesus, agora vou pescar Eu vou lançar, eu vou lançar A rede ao mar Eu tô no barco com Jesus, agora Oferecimento, saco, arema, móveis A rede ao mar Jesus nos chamou pra pescar, bora chancar a rede Mas tá faltando é pescador para pegar o peixe Tem retenção, peixe pra pegar Mas tá faltando você no barco de Jeová Jesus morreu, ressuscitou, nos deu a salvação Ele te deu a autoridade e também o são Sou sal da terra, luz do mundo, tenho que pregar Eu tô no barco com Jesus Agora vou pescar, eu vou lançar Eu vou lançar, eu vou lançar A rede ao mar Eu tô no barco com Jesus Eu vou lançar, eu vou lançar A rede ao mar Eu tô no barco com Jesus, agora vou pescar Eu vou lançar, eu vou lançar A rede ao mar Eu vou lançar, eu vou lançar A rede ao mar Eu vou lançar A rede é o mar Eu vou lançar Aleluia Aleluia Vamos fazer, puxa aí, puxa aí pra mim Cadê o pessoal aqui, daqui? Você que tá em casa Deus abençoe a sua vida Muito obrigada pelo carinho Obrigada por nos aguentar, por nos amar Por orar por nós Por acreditar naquilo que Deus projetou Aleluia Nas nossas vidas Eu não vou de ônibus nem de caminhão Eu não vou de trem Nem de avião Eu só sei dizer que eu vou subir Porque eu não quero mais Que cara é essa? Eu não quero mais ficar aqui Eu só sei dizer que com Jesus eu vou subir Eu vou subir Não vou ficar aqui Agora não tem jeito Bruno, Bruno, vamos fazer aquele solinho assim Aquele que a gente Eu vou subir 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 E dá um glória a Deus aí Eu vou subir 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 É do Júnior Lira aí Em nome de Jesus eu profetizo a tua cura, Júnior Lira Receba em nome de Jesus Se mora em Deus Eu não vou de ônibus nem de caminhão Eu não vou de trem nem de avião Eu só sei dizer que eu vou subir Porque eu não quero mais ficar aqui Eu não vou de ônibus nem de caminhão Eu não vou de trem nem de avião Eu só sei dizer que eu vou subir Porque eu não quero mais ficar aqui Quem foi que te disse que eu não vou lá, Bruna? Eita! Eita, mamãe! Vai, te amo! Agora não tem jeito, eu sou um soldado E já fui convocado e tem o que para ti Eu só sei dizer que com Jesus eu vou subir Eu vou subir, eu vou ficar aqui Agora não tem jeito, eu sou um soldado E já fui convocado e tem o que para ti Eu só sei dizer que com Jesus eu vou subir Eu vou subir, eu não vou ficar aqui Agora não tem jeito, eu sou um soldado Simbora, menino! Um beijo, Yasmin! Um beijo, Yasmin! Vamos ver, te amo, viu, Renata? Um abraço! Um beijo, Yasmin! Eu só sei dizer que eu vou subir, porque eu não quero é mastigar aqui Eu não vou de ônibus nem de caminhão, irmão, eu não vou de trino nem de avião Eu só sei dizer que eu vou subir, porque eu não quero é mastigar Eu gosto desse solinho, vai, quem foi que te disse? Ô trem bonito, dá vontade de ir pra glória, logo adorar Jesus Ei, irmão, não se conforme com as coisas daqui da terra, não O nosso lugar é lá na eternidade, viu? Eu só sei dizer que com Jesus eu vou subir, eu vou subir, não vou ficar aqui Agora não tem jeito, eu sou um soldador, que já fico convocado e tenho tempo aqui Eu só sei dizer que com Jesus eu vou subir, eu vou subir, não vou ficar aqui Agora não tem jeito, eu sou um soldador, que já fico convocado Vai, Bruninho Tu vai morar na glória, viu? Não se conforme com as coisas da terra, não Eu vou subir, 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 eu vou subir Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir, eu vou subir e dá um glória a Deus aí Um abraço, Ana Cláudia Obrigada pelo carinho, obrigada pelo apoio Obrigada, Dedé, clube sintético do Dedé Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir e dá um glória a Deus aí Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir e dá um glória a Deus aí Eu vou subir, 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 eu Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir, eu vou subir E dá um olho a Deus aí Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir, eu vou subir E dá um glória a Deus aí Levante a mão só quem vai subir Subi, 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 subi E dá um glória a Deus aí Só quem vai subir, subi, 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 subi Comentário, segura, segura Cadê os comentários? Deixa eu ver quem tá aí Quero mandar um beijo pra Jomara, Loiola A Jomara cuida do meu cabelo mais de 10 anos Não vou falar muito não, senão vou entregar a minha idade, né? Lucimar tá pedindo um abraço, Mãe do Pastor Diego Deus abençoe, um abraço apertado Gustavo Rocha, Jaqueline Araújo Ela tá olhando a gente pelos olhos da fé A gente diz que a gente é lindo Jéssica Monteiro Forró Iluminar, Pastor Romário Obrigada Vamos lá Me ajuda, gente Jaqueline Araújo Vai ganhar o sorteio, né, Guilherme? Bora lá, gente Depois Quem é esse aqui? A Emily Breatriz Emily, um abraço, Emily Ingrid Bela Regarde, gente, ó Figurino Vou desfilar Subi, 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 subi Se você quer vestir com estilo Bela Regarde, a Pastora Ingrid Tinha o melhor estilo pra você Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Já, já a gente faz o sorteio Mas eu quero também agradecer, gente O Andrezinho Andrezinho, a L Produções Se você quiser gravar uma live, irmão Procure a L Produções O Andrezinho vai te ajudar, vai te auxiliar E também tem a XSTV Também quero mandar um beijo pros nossos apóstolos Apóstolo Wilken e Apóstola Lia Obrigada pelo carinho, pelo apoio Que Deus abençoe Obrigada por nos amar Só Deus sabe a dificuldade que é, viu? Amar a gente Gente, quem quiser gravar clipe É só procurar Ribeiros Produtora O Bruno é o produtor Meu amor, quer falar alguma coisa? Não? Levante a mão só quem vai subir Subi, 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 subi Subi, subi Subi, subi, subi E dá uma glória a Deus aí Só quem vai subir Subi, subi, subi Subi, subi, subi Subi, subi, subi E dá uma glória a Deus aí Bora! Abraço, Renata, Jéssica Rúti Toda geração é bem aí Abraço, liberdade Cristão Rosa Munhões Aleluia Tocar pra terminar Agora tá bom Sobrou Vá menino Tchau gente Compartilha a nossa live Vai lá no nosso Instagram Corre no nosso Instagram Olha o dançarino Que eu vou cantar é pra dança Vá Eita Corre Segura Menino Eu agora vou fazer Eu agora vou pregar Que ruim das almas vão se converter Quando eu sair na rua Pelo ajeita Eu agora vou fazer Eu agora vou brigar Que ruim das almas vão se converter Quando eu sair na rua Pelo ajeita Agora eu vou de onde? Eu vou caminhar Eu vou de tribo Quando eu tenho avião Eu vou de Fusca Eu vou de Mato Eu vou até a pé Vou ganhar uma pra Jesus de Nazaré Eu vou de Fusca Eu vou de Mó Eu vou a pé Vou ganhar uma pra Jesus de Nazaré Simbora, bem-vinda Obrigada, gente Obrigada, Paulo Obrigada, Jomara Obrigada, Luana Que faz as minhas unhas com excelência Cheira, mulher Gente Quem leu pra mim Não é Aline É Aline Monteiro Aline Monteiro Da onde tu é, Aline Monteiro? É a sua cunhada Vai levar o pão de queijo Sua cunhada, sério Aline Monteiro Vai levar uma camiseta E dois quilos de pão de queijo Vai, 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 vai Eita, Glória Obrigada, Brasil Tamo, João, menino Eu agora vou fazer Eu agora vou pregar E muitas almas vão se converter Quando eu sair Bora, Micael Eu agora vou fazer Eu agora vou fazer Eu agora vou pregar E muitas almas vão se converter Eu sair na rua Pelo de exato Agora eu vou de onde? Eu vou de caminhão Eu vou de trigo Eu também de avião Eu vou de Fusca Eu vou de Mateus Eu vou até a pé Vou ganhar uma pra Jesus de Nazaré Eu vou de Fusca Eu vou de Fusca Eu vou de Mó Eu vou a pé Vou ganhar uma pra Jesus de Nazaré Assim, Bruno Tchau, gente Deus abençoe Obrigada, XS TV Obrigada, Andrezinho Obrigada, Tempero do Céu Diana, Bruno Felipe Tacinha Marley Bruno, beijo Ai, menino Obrigada, boys Tchau Deus abençoe Tchau Tchau